Fala sobrinhos, seu Alex na área, tudo bem com vocês? Olha o que eu tenho hoje aqui pra nós aqui, sobrinhos. Vou trazer aqui a primeira experiência aqui que todo player tem com o console. Vamos fazer o unboxing do Xbox One S aqui, barra pesadíssima. E se você já gostou dessa ideia, no final do vídeo deixa aquele like esmagador, se inscreve no canal se tiver gostado. Se não tiver gostado, deixa aí nos comentários porque não gostou. Um beijo e bora pro vídeo que hoje tá barra pesada. Então bora lá começar esse unboxing. Hoje o protagonista é ele, Xbox One S All Digital. Ele vem com Minecraft, Sea of Thieves e Fortnite. Ele é também de 1TB, 4K Ultra HD HDR. Brabíssimo, dá uma olhadinha aí na caixa dele aí. A parte de trás está em inglês, só tem o desenhozinho. Antigamente as caixas eram mais bonitinhas, né? Elas traziam os jogos, cara. Os jogos que eram mais sucesso nos games, né? E aqui, cara, não tem realmente, não tem nada. Só tem aqui Disc Free Games, aqui em francês, aqui em espanhol. E é isso aí, a caixa é bem simples, né? A do Xbox One, fetizão, tá ganhando. Eu gostei mais dela. Mas bora lá abrir essa caixa. Quando nós abrimos, já vem aqui uma plaquetinha aqui, ó. Xbox One S. É um... É um manual de como ligar aqui o Brabo. Quando vocês comprarem ali, vocês vão ver aqui, ó. E essa aqui é a maneira de você conectar a manete, né? O controle com o videogame. Vamos abrir aqui primeiro, aqui, pra ver o que vem aqui. Ó. Eita. Eita, quase que eu abri do lado errado, Dui. Ó. Primeira que a gente abre aqui já é a manetinha, já. Ela é linda, né, cara? A manete branca, eu acho ela mais bonita do que a preta. Pena que suja demais quando ela é branca, né, cara? Mas tá aí. Bonitona. Ó. Vou chegar pertinho aqui pra vocês verem aqui. Ela é igualzinha a outra preta que eu tenho. Com uns detalhezinhos aqui em preto, né? Que a outra fica tudo igual, né? Essa aqui fica um pouquinho mais diferente. Mas tá aí. Eu amo essa manete aqui. Aqui a pretinha aqui. Só pra vocês verem aqui, ó. Igualzinha. Só realmente muda esse detalhe aqui, ó. Que é a branca. Cara, tá parecida a DualSense, a branca. Aqui vem um cabinho de força normal. Graças a Deus. Não é aquela ponta chata, achatada, né? E o cabo de HDMI dele bem resistente. O cabo é bem grosso aqui. Muito bom. Gostei. E agora vamos pra parte mais importante, que é o brabo. Cara, é impressionante como ele parece com o Series S, cara. É impressionante. E tá aí. Versão All Digital. Ele é bem pequenininho. Deixa eu tirar a caixa aqui pra não acontecer nenhum acidente. Ele é bem pequenininho. Do lado do fetezão. Olha. Ele é um pouquinho menor. Um pouquinho mais baixo, né? Mas aqui na largura dele aqui, ele é bem menor. Pra você que gosta de economizar espaço, vou nem falar que ele tá do lado do Playstation 5 ali, né? O tamanzinho que ele fica ali. Essa versão é sem disco. Vou chegar aqui pertinho aqui pra vocês verem aqui. Ó. Os furinhos dele aqui, ó. Pra refrigerar. Embaixo ele é todo preto. Essa é a frente dele. Cara, ele não tem praticamente... Ah, tá tudo aqui atrás, ó. Ele não tem praticamente nenhum botão, velho. Eu vou ligar ele. Isso aqui é um botão. Eu vou ligar ele e vocês vão ver isso no próximo vídeo em que eu vou falar se o Xbox One S em 2023 vai valer a pena. Então, sobrinhos, fala aqui pro seu tiozão. Você gostou aí desse vídeo malucão do tiozão aí? Você tá com a intenção de pegar um Xbox One S? Não se esqueça, eu deixo sempre alguns itens aqui na descrição. Se tiver algum ali que te interesse você clicar, além de você ter um descontinho aí, clicando no link do tiozão, você vai ajudar o canal do tiozão. Não se esquece de deixar nos comentários o que você acha também, hein? Do Xbox One S. Esse foi o unboxing, a nossa primeira experiência com o brabo. E aguarde o próximo vídeo aqui, que vai ser o vale a pena. Hum, será que vale a pena em 2023 o One S? Será? No próximo vídeo eu trago pra vocês aqui. Fiquem ligados. Um beijo. Deus abençoe a todos. Até a próxima.